E o Cidade Alerta tá de volta abraçando os amigos Júlio César Pelegrino e o Milton Barreto ligadinhos aqui no Cidade Alerta. E você, hein? Sabe onde comprar barato? Atacadão do jeans. Põe na tela! Quer fazer a diferença nesse fim de ano? Vestir o melhor da moda com os menores preços? Então venha para a maior loja de jeans do estado. Ah, tá cadão do jeans. E olha só, camisas a partir de R$ 9,99. Polo a partir de R$ 34,99. Calça jeans a partir de R$ 34,99. Bermudas jeans masculina a partir de R$ 34,99. Olha aqui, o cliente sai de cesto cheio. Aqui, short jeans é a partir de R$ 19,99. Vestidos para você arrasar nesse final de ano a partir de R$ 19,99. Blusas a partir de R$ 14,99. Bermuda taquetel a partir de R$ 29,99. E mais, hein? Camisas jeans, coletes, jardineiras. Atacadão do jeans para quem tem bom gosto e quer economizar nas festas de final de ano. Na rua Santa Mara e no calçadão da São Cristóvão. Corre pra cá! Obrigado, Vanessa. Vamos ao bairro Santa Maria. Lá uma obra foi inaugurada recentemente, mas o problema antigo continua incomodando. É um esgoto a céu aberto. A comunidade não aguenta mais a sujeira e o mau cheiro. Acompanhe a reportagem de Caroline Prata. Põe na tela. Nós estamos aqui na Avenida Alexandre Alcino, no bairro Santa Maria, para atender o chamado da população dessa localidade que está na bronca. É que recentemente foi inaugurada uma obra aqui, mas um problema antigo do local não foi resolvido, que é a questão do esgotamento sanitário. Vejam a situação aqui do local. Esgoto a céu aberto, o mau cheiro e a população já não aguenta mais essa situação. Eu vou conversar agora com o senhor Jailton, ele que é morador do local. Seu Jailton, tá insuportável, né? É, não dá mais pra aguentar essa situação, que quando fala de esgotamento sanitário, preocupa, não é? E a gente vê tanta verba do governo federal, o PAC, e a gente fica preocupado. Onde é que está esse dinheiro? Nós vamos ter que ver diariamente crianças indo para o colégio, simulando com esgoto, não é? Trazendo doença. Enfim, a gente não pode olhar para essa situação e achar que isso é normal, já que existe muita verba envolvida. E o que nos preocupa é que o prefeito, o próprio prefeito, ele esteve aqui recentemente, ele inaugurou o segundo pavimento asfáltico e ele, o que ele fez? Ele chegou e foi embora como se tudo estivesse certo, mas cadê o esgotamento sanitário que não existe, principalmente das residências, das casas, não é? A gente só pode ver o seguinte, que ele está mal assessorado, porque se ele estivesse bem assessorado, quando ele veio fazer o pavimento asfáltico, ele tinha que ver que tinha esgoto a céu aberto. Isso nós não podemos mais admitir, já que existem verbas federais envolvidas. E a gente, se caso o prefeito não tomar uma providência, a gente deve, vamos recorrer à justiça e pedir toda a fiscalização em toda a obra de Santa Maria, porque existe muito dinheiro e a gente não podemos mais fechar os olhos. Mostra ali, Jeová, para mim, por favor. Os moradores daqui têm que viver dessa forma, e aí são os equipamentos que eles utilizam para limpar as vias, para desobstruir o esgoto aqui. Uma situação totalmente revoltante, porque aqui é caminho para estudantes, para trabalhadores que precisam se dirigir ao seu trabalho e acabam se sujando nessa água aqui. Vou conversar com mais um morador, o senhor Roberto. O senhor Roberto é comerciante aqui da área e está sendo prejudicado, não é? Sim, é isso que vocês estão vendo, é esse descaso, não é? Uma avenida dessa, onde já tem tantos anos que foi feita e você vê, não tem saneamento básico. Aí nós sofremos muito com esse caso aí, essa água correndo aí dia à noite, e nós estamos prejudicados. As pessoas também, como o colega ali falou, as crianças vão passando para a escola, os carros vão passando e molhando as pessoas, e a gente sofre com esse descaso. E quando chove por aqui, a situação piora, né? Quando chove, aí é que piora mais ainda, porque vem água de outro lugar, e a junta aqui nesse meio, e a gente fica nessa situação. Obrigada pelas informações, senhor Roberto. Então fica aí o clamor dessa população para que esse problema seja resolvido. Do bairro Santa Maria, Carolina e Prata. Atenção, hein? A campanha Adesão Solidária do aplicativo 44 está no ar. Você, motorista de táxi ou carro particular, não perca esta chance. Venha para o aplicativo 44 e pague a sua adesão com solidariedade. Doe 400 gramas de leite em pó para ajudar os assistidos da PAI Aracaju. E seja bem-vindo ao nosso aplicativo. A cada pacote doado pelo motorista, o aplicativo 44 doará mais um. Promoção válida até o dia 21 deste mês, ou enquanto durarem as vagas. Mais informações, ligue para 99999-6844. 99999-6844. Aplicativo 44, mais vantagens sempre. Para motoristas e passageiros também. Festança na cidade de Riachuelo durante o final de semana. Forró, tradição, alegria e ser de panidade para moradores e turistas. Atrações nacionais e muito regionalismo. Acompanhe na tela, põe na tela. O município de Riachuelo esteve bem movimentado nesse domingo. A festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, reuniu um público diverso e muito animado. Para dançar. Eu adoro dançar no sol fundo. Pé de serra, eu só gosto de pé de serra. Você não gostou da programação desse ano aqui? Adorei. Mais de 5 atrações artísticas de ritmos diferentes se apresentaram no palco. Para mim, eu estou em casa, eu estou feliz e eu estou super honrado de estar em uma cidade como essa, num público desse, junto com o Saia Rodada, essa super banda, com o Dedé Giane, Alma Gêmea, Pedrinho. É bom demais. E meu filho que está chegando aí agora nas paradas, fazendo sucesso também. A nova geração do Arte Mania. É isso mesmo, explodiu. Vamos com tudo. Eu costumo dizer que o que é bom nunca sai de moda. Vocês viram aí a energia contagiante, a troca de energia. É isso que ainda não nos tirou do palco, não é isso, Dedé? É verdade. Acho que o forró das antigas, na verdade, o forró bom, a música boa, ela nunca morre, né? O Brasil tem músicas aí com 100 anos de durabilidade, nunca morreu. E assim é o nosso forró das antigas. É uma música de muita qualidade e tenho certeza que a galera do Cidade Alerta vai curtir porque a gente só faz o que é bom. Entre elas, a mais aguardada pelo povo. A banda Saia Rodada. Era muito bacana estar de volta aqui no Estado do Cidade Alerta, a galera participando, sempre cantando com o Saia Rodada. Estão de parabéns aí pela estrutura. E dizer que é muito bom estar entre as bandas que estão trazendo a alegria aqui para a galera do Cidade Alerta, para esses eventos aí, e fazer um bom trabalho para que a gente possa estar sempre voltando, se Deus quiser. A presença de vários agentes de segurança garantiu a tranquilidade de toda a população. Muito tempo que não havia festa aqui, porque é questão da violência. Aí essa festa assim, mostra que as coisas estão melhorando, né? Tem que ter essa cultura. A festa é top, graças a Deus que voltou, para a população se divertir um pouco. A tocha é muito bom, muito legal. Foi isso mesmo que a gente precisava de uma festa, porque nunca mais teve festa, porque aqui era muito violento. Aí a prefeitura deixou de botar festa, porque era muito violento, mas agora botou. E tem muita segurança aqui. É um dia de muita alegria. A gente vê que a população também está feliz, porque o povo gosta de festa. E a gente, quando está, graças a Deus, com todas as contas em dias, folha de pagamento em dia, décimo terceiro, e a gente poder oferecer essa festa, é motivo de muita alegria. Valeu, Riachuelo! Fica agora com mais um recado de um parceiro do Cidade Alerta Põe Bonoqueco na tela. Você que sempre quis adquirir o colchão da saúde, hoje é direto da fábrica. Bionasa Bonoqueco é terapêutico, vem com vibromassagem, apenas 12 de 275. Aposentados e pensionista, 75 reais. 0,800, 750, 55, 34. E veja o que a doutora diz. Então, Lúcio, atualmente não conseguimos ter alimentos sem venenos. Isso tem destruído a nossa saúde, como má circulação, artrite, artrose, osteoporose, diabetes, problemas de coluna, depressão e câncer. E nós, mulheres, sofremos muito com isso. Associando exercícios físicos, alimentos saudáveis e dormir bem, você previne diversas doenças. O colchão emite raios IVL, ativando a vitamina D, fortalecendo os ossos. Dormir bem aumenta a produção de hormônios, diminuindo o diabetes. Quanto vale isso na sua vida? Com 15 anos de garantia, 0,800, 750, 55, 34. E ligue agora! Isso, vamos falar de capite, meu filho. Põe na tela capite, põe. As férias escolares já estão aí. Uma mãe pra cá vida, corre logo pra capite. Porque só aqui você encontra toda a coleção em 2019 de mochila escolar. E olha, o melhor, encontra promoção também. Veja só esse kit que eu separei para menino e para menina. A mochila de carrinho, a lancheira e o estojo, por apenas seis parcelinhas de R$ 23,00. Gente, não tem desculpa. Olha só, tem mais. Tem mochila de costas a partir de R$ 29,90. Como eu falei, a coleção diplomata de mochilas 2019 para meninas. Tem ainda modelos incríveis da Barbie. E para os meninos também, não precisa ficar com ciúmes. A capite dispõe de uma coleção incrível. A maior variedade que você encontra em Sergipe está na capite. Então, olha, não perca tempo rodando por aí. Vem logo pra cá. Calça Dona João Pessoa, número 181, no centro da cidade. Você já sabe, né? Sobe aquelas famosas escadinhas. A loja no segundo piso, uma loja moderna, climatizada, com atendimento de primeira. Só esperando por você. Então, não perca tempo. Vem logo pra cá. Valeu, Gilmara. Para encerrar esta emissão do Cidade Alerta Sergipe, vamos mostrar uma festa tradicional que faz parte da cultura popular do nosso estado. É a festa do jegue de Itabi. Põe na tela. Na entrada da cidade, a estátua do animal já diz tudo. Itabi é a terra onde o jegue é rei. Em tempos de festa, a animação é garantida. Gente de todos os cantos, à espera da 38ª Corrida do Jegue. No festival do jegue de Itabi, você vê, temos muitas pessoas na cidade, muitos turistas. Inclusive, de outros estados, como vem com o seu jegue, paraíba, de Pernambuco, da Bahia, do Ceará, do Piauí. Então, a gente tem pessoas que vêm dos outros estados para brilhantar a nossa festa com o seu jegue e participar também dessa grande festa. Mori na Caju, mas tem a minha casa aqui e vim com ela. Ela conhecia a festa. A festa faz parte do calendário dos sergipanos desde 1979, quando a corrida foi criada para homenagear o animal, parceiro do Homem do Sertão. Uma festa idealizada por meu irmão, Valdione Sá, e um grupo de amigos, no ano de 79, uma maneira de preservar esse animal, extinção, que havia abate na região. E é um animal símbolo do sertanejo, símbolo do Nordeste. Essa tradição tem que ser mantida. A programação começa com os desfiles dos jegues. E eles não saem na avenida de qualquer jeito, não. Tem que ter muita arrumação. Olha, se o desfile é importante, imagine a corrida. É daqui que acontece a largada, a concentração. E os donos ficam na expectativa, os jegues também. Vou entrevistar aqui, olha, esse rapaz que está na expectativa do jegue chegar primeiro. Chegar primeiro. O segredo é esse, tem que chegar em primeiro. Eu estou vendo que ele está afoito. Muito treinamento. Muito treinamento. Tem que treinar o ano todo para estar aqui. Enquanto passeiam, contam alguma história através dos enfeites. Teve a galinha pintadinha, o operário e, claro, uma homenagem à vida no sertão. Tudo tem que ser perfeito para o público e jurados que avaliam as fantasias. A nossa cidade é conhecida por ter esse festival, né? E sempre, todo ano, eu estou morando em Aracaju há quatro anos, mas retorno todo prazer por fazer parte dessa grande festa. E a namorada, o que mais gostou aqui desse desfile, por exemplo? As histórias que vem retratando, a história de Itabi. E a gente vem conhecendo. Eu sou de Aracaju, mas meu pai está daqui. Isso, fique agora com mais um recado de parceiros do Cidade Alerta. Põe no ar.